Muito bom dia a todos que estão aqui presentes, essa sexta-feira, semana após feriado, empolgados para ouvir um pouquinho sobre avaliação. Eu, antes de mais nada, quero dizer que é uma dupla satisfação estar aqui nesse auditório. Apesar de estar em Brasília já há alguns anos, por conta de questões profissionais, eu sou paulista de nascimento e coração. Então, estar aqui no nosso estado, na nossa capital, é sempre um prazer muito grande para mim. E como servidor público de carreira, como acredito a maioria dos senhores aqui presentes, é um prazer muito grande também poder estar falando. Aqui, aqui no Fundap, a gente conversava, conversava com o Maximino ali na sala, antes da gente conversar. É um conjunto razoável de pessoas que a gente conhece, que exercem postos de relevância no governo federal, em diversos governos locais, e que, em algum momento da trajetória profissional, passaram por essa casa, o que demonstra aí o caráter de escola formadora de quadros importantes para a administração pública brasileira aqui da Fundap. Então, reconheço o cara aqui de público, deixar registrado a satisfação de estar aqui com vocês, nessa manhã, conversando um pouquinho sobre o tema que me foi solicitado, né, falar sobre avaliação de resultados, avaliação de impacto, né, que é um tema inserido num contexto mais amplo, num programa avançado de gestão pública que foi desenvolvido aqui no governo do estado de São Paulo. E eu conversei com a Evelyn no período em que o programa estava sendo concebido, mais recentemente com o Pedro, né, já em estágio avançado, eu vejo que vocês têm tido um ciclo de palestras desde o início do ano, né, fevereiro, março, se não me engano, né, eu acho que vocês foram muito felizes na estruturação aqui do evento como um todo, né, essa palestra aqui é um pedacinho do evento, né, eu acho que vocês conseguiram cobrir de forma adequada, né, todas as dimensões de planejamento e gestão, né, que envolvem a área pública de maneira geral. a estrutura do curso, eu acho que demonstra de forma clara uma coisa que é fundamental na administração pública atual, que é a integração entre essas áreas, né, cada vez mais fica claro que não funciona nenhum governo que tenha segmentadas as funções de planejamento, de gestão, de avaliação, de controle, isso tudo é cada vez mais integrado, não se fala mais sequer em planejamento, a gente fala em administração estratégica, planejamento estratégico, que era coqueluche há pouco tempo atrás, mudou, e a mudança do nome planejamento para administração ou gestão, como queira, né, sinaliza exatamente isso, a importância da integração entre essas funções, né, a gente tem que ter cada vez mais presente, isso eu acho que realmente é um avanço em termos de gestão e um desafio, né, para quem, por formação acadêmica, por formação profissional, acabou vivenciando essas funções, vamos dizer, de forma muito segmentada. E o painel aqui do programa, acho que sinaliza de forma muito clara a integração entre essas coisas, a integração também entre gestão aqui, eu vejo, gestão de estruturas organizacionais, gestão de pessoas, a parte de TI, né, houve uma preocupação grande com TI, gestão de competência, vocês tiveram, se não me engano, na semana passada ou anterior aí, um colega também lá de Brasília falando sobre gestão de conhecimento, não é isso? Então, semana passada, não é isso? Paulo Fresneira, querido, então, realmente foi um, acho que vocês foram muito felizes, esse evento serve, inclusive, a sua estrutura como modelo, ao meu juízo, né, para eventos semelhantes que venham a ser realizados em outras gestões estaduais, municipais e mesmo para a União Federal. Acho que quero aqui, Maximino, parabenizar vocês aí pela felicidade na estrutura do evento. Bom, com relação à apresentação de hoje, eu vou segmentá-la em três grandes blocos, tá, só para dar uma ideia geral para vocês, fazer uma introdução mais geral, contextualizar a avaliação, né, em políticas públicas, né, em gestão de programas e políticas públicas, né, dizer como essa coisa tem se inserido aí nos movimentos mais amplos de reforma do Estado, dentro dessa ideia, né, de encerrar a avaliação como um componente, né, desse modelo maior de gestão. O segundo bloco em que eu vou falar especificamente sobre a experiência federal, aí no caso, né, de avaliação de planos e programas governamentais. O foco aqui vai ser o PPA, a gente fala um pouquinho sobre outras modalidades de avaliação que bem ou mal vem acontecendo. E um terceiro e último bloco aí para fechamento, que é uma novidade, pelo menos no governo federal, que é a integração com o monitoramento e com a avaliação também à Casa Civil da Presidência da República ou ao núcleo mais político, por assim dizer, da gestão federal, né, que está acontecendo lá na subchefia em que eu estou atuando. Maximino falou um pouquinho aí da minha experiência, né, Na verdade, a experiência mais recente tem sido na subchefia lá na Casa Civil, mas ao longo de oito anos, aí nos últimos oito anos, eu estive ligado ao Ministério do Planejamento, um período com a doutora Evelyn, né, fui secretária de junto da doutora Evelyn, lá na Secretaria de Gestão, e num período muito grande com a elaboração do PPA, desenvolvimento do conceito, vamos assim dizer, a elaboração mesmo do primeiro plano, período de 2000, 2003, e gerenciei as primeiras avaliações de programas que foram feitas, dois primeiros ciclos, vamos assim dizer, né, significa dizer que nos últimos dois, três anos não tem sido meu negócio principal, não estou envolvido diretamente na questão de avaliação, mas por dever de ofício, né, por interesse também acadêmico, a gente acaba acompanhando, né, de forma que, se houver alguma necessidade de aprofundamento, acho que a gente tem um espaço para debate, né, para perguntas, etc., a gente procura fazer aqui, aquilo que eu não tiver resposta aqui, certamente eu deixo meus contatos, a gente procura não deixar passar em branco nenhuma questão. Ok? Bom, é, avaliação, ela apareceu em maior ou menor grau em todo o movimento de reforma do Estado, que, no caso brasileiro, foi mais vivo, a partir da segunda metade dos anos 90, mas que já era muito forte nos países centrais na década de 70, né, a reforma do Estado, os senhores sabem disso, ela foi impulsionada aí, num primeiro momento, por uma chamada crise do Alpha State, acho que houve uma percepção muito clara, né, do esgotamento, né, daquele modelo de financiamento e suporte à implementação de políticas públicas de maneira geral, as políticas sociais em particular, era muito claro esse esgotamento, né, era necessário avançar numa melhoria da gestão da ação governamental, né, você tinha um movimento aí com duas vertentes, uma vertente mais neoliberal, distrito senso, né, que pregava uma diminuição de tamanho e de atribuições da ação do Estado, né, e um outro lado é, olha, não basta apenas diminuir, né, você efetivamente tem uns problemas graves de gestão, né, o Estado, a tal burocracia weberiana, né, ela teve méritos, né, em fortalecer a ação estatal, em dar estrutura à ação estatal, em criar, enfim, a tal racionalidade instrumental, né, que norteia a ação estatal, porém, ela gerou, em alguma medida, excessivo formalismo, excessivo controle, enfim, excessiva burocracia, que se traduz em custos, em custos de transação aí relativamente fortes, né, e que acabavam vulnerando e demasia a implementação de políticas sociais, certo. A avaliação, obviamente, entra como um componente importante, né, nesse contexto, né, para que eu possa reformar, para que eu possa saber se as minhas ações corretivas estão dando resultado, eu tenho que ter algum mecanismo, né, e aqui eu ainda não uso a palavra avaliação, algum mecanismo de monitoramento, talvez a palavra mais adequada num primeiro momento, né, é monitorar, está pilotando, vamos assim dizer, a minha ação reformista, para saber se ela está efetivamente gerando benefícios em termos de melhoria da ação governamental, né, maior efetividade na ação governamental, certo, e que essa efetividade seja alcançada com maior eficiência e maior eficácia, ou seja, eu consigo produzir de forma mais adequada os outputs necessários, né, eu consigo produzir esses outputs com um custo menor, né, e esses outputs conseguem gerar altcâmbios, ou impacto, né, na terminologia que vocês usaram aqui no ciclo de eventos de vocês, para a sociedade beneficiária daquela ação estatal. Portanto, os princípios gerais eram o aumento da eficiência, a melhoria da qualidade da apresentação de serviços, o aumento do controle social e da transparência, que foi uma coisa muito nítida em algumas reformas, né, principalmente reformas na Europa, tiveram uma preocupação muito grande com isso, o combate ao patrimonialismo, ao clientelismo, à corrupção, aqui um foco muito claro nas reformas latino-americanas, reformas latino-americanas, sim, uma das críticas, né, ao Estado burocrático heberiano clássico, né, se em alguns países, os países mais desenvolvidos, a crítica era o excessivo formalismo, a excessiva rigidez burocrática e o excesso de custo, né, no Brasil associava-se a essa crítica também à questão da captura do Estado, né, então era importante uma reforma do Estado que diminuísse as possibilidades de captura do Estado por elites, né, esse era um discurso muito presente, né, então isso era, digamos assim, os princípios gerais norteadores das reformas e como a avaliação mais ou menos se incorporava a isso. A avaliação só faz sentido se ela gera consequência, certo, porque senão ela tende a ser mero exercício acadêmico. E, na verdade, a gente está falando aí de integração, avaliação, gestão, essa, sim, é uma experiência muito nova no Brasil. A avaliação, distrito de senso, não. O Brasil tem larga experiência em avaliação, né, o mundo desenvolvido já nos anos 60, né, os Estados Unidos principalmente, depois isso se alastrou para a Europa, desenvolveu de forma muito adequada metodologias, né, de avaliação de políticas e de programas governamentais, né, de mensuração dos impactos, né, de correção de rumos, isso foi muito desenvolvido desde os tempos de Lyndon Johnson, essa coisa veio muito forte. E, de certa forma, já nos anos 70, o Brasil se insere nesse contexto de forma muito, muito rica, né, o meio acadêmico brasileiro, nos anos 70, né, inúmeros centros de pesquisa ligados às nossas universidades, né, desenvolveram competências na área de avaliação de políticas e de programas. A gente tem aqui no estado de São Paulo vários núcleos dessa natureza, aliás, aqui a Universidade de São Paulo, no CAMP, por exemplo, Federal do Rio de Janeiro, nós lá em Brasília, na Universidade de Brasília, na área ambiental, enfim, a gente tem, não há ausência de experiências ricas em modelagem de avaliação de políticas e de programas governamentais, curiosamente, na área social. que é uma área que a gente critica muito, mas, quantitativamente, certamente você tem uma experiência muito mais ampla, vamos assim dizer, na área social, até do que em áreas, em que em tese isso seria mais fácil, como uma área de infraestrutura, por exemplo, né. Agora, o que acaba acontecendo? Por que a baixa integração com a gestão? Porque eu baixo feedback, eu avalio, eu identifico problemas, eu não tenho feedback, não tenho retorno, talvez por conta desse próprio perfil da avaliação nesse primeiro momento, que era um perfil muito acadêmico, e era um perfil muito de, enfim, que eu chamo de avaliação externa, uma avaliação externa ao corpo de dirigentes e técnicos, que são efetivamente os implementadores das políticas e dos programas públicos. Isso gera muita desconfiança, isso gera muito, digamos assim, pouco compromisso do gestor com aquelas conclusões que são advindas do processo de avaliação. Se a gente analisar a experiência do Brasil nos anos 80, principalmente experiência pré-esperido mais recente, vamos assim dizer, você conversa com gestores daquela época, é muito marcado isso, aquela coisa do tipo, quem é esse pesquisador que vem aqui, esse grupo de gente, que tem lá método, etc., mas que não conhece nada do meu negócio, que não está com a mão na massa, não conhece o dia a dia da gestão, não sabe das implicações de natureza política, não sabe, no caso da União Federal, das interações que você tem com outros entes da federação, com estados, com prefeituras, com atores sociais, e vem aqui dizer que o meu programa é bom ou ruim, por isso ou aquilo. Então, de fato, não se pode desprezar esse componente. A avaliação externa feita por lucros, ela tem a sua importância, no que diz respeito a introduzir no processo de avaliação, de pensar a ação governamental, método, que é uma coisa importante, isso aí não se faz, qualquer um que sai fazendo tem que ter, método tem que ter, conhecimento de pesquisa para isso, certo? Mas ela, se não integrar nos gestores, ela cai nesse descrédito, vamos assim dizer. Em larga medida, foi isso que aconteceu durante um bom período aí no Brasil, eu diria que em décadas de 70, 80, claramente isso esteve muito presente, certo? Fora isso, tem também uma questão cultural. Eu li recentemente um texto, que nem é tão recente, é um texto relativamente antigo, de uma professora Lívia Barbosa, no Rio de Janeiro, em que ela fala um pouco, falando sobre avaliação individual, a gente tem vivido no Brasil, em vários níveis de serviço público, uma febre, por assim dizer, da avaliação, de uma vinculação de alguma parcela remuneratória, salário de servidor público, a avaliações de desempenho. Acredito que aqui no Estado de São Paulo isso esteja acontecendo também, na União Federal, poucas as carreiras hoje não têm algum mecanismo de avaliação de desempenho, poucas carreiras não têm alguma gratificação de maior ou menor grau vinculado a desempenho, certo? E, no entanto, isso no geral funciona muito mal. Essa que é a verdade. Há uma sensação do servidor de que aquilo, e a avaliação, ela tem que ter um pouco aquela coisa do stick and carrots, tem que ter porrete e cenoura. O servidor, via de regra, enxerga de forma muito clara o porrete, está procurando a cenoura. É um pouco essa a sensação que a gente percebe de forma muito clara. Eu acho que, no caso brasileiro, a gente tem um pouco isso. É, por um lado, essa questão cultural, de quem formula, conseguir desenvolver de forma clara mecanismos punitivos para o mau desempenho, mas não conseguir desenvolver, na mesma medida, mecanismos de estímulo e de incentivo. Então, acho que na parte da concepção tem um pouco isso. E esse artigo falava um pouco também sobre a questão cultural da resistência mesmo, que, por cultura, nós, latinos, temos a avaliação. É verdade. Isso é fato. Isso é fato para as pessoas e é fato para as organizações. Organizações são, digamos assim, dentro daquela escola natural. São sistemas quase que humanos. Tem reações semelhantes. Lutam, num primeiro momento, pela sobrevivência. Certo? E se uma avaliação vai ameaçar a sua, aspas, sobrevivência, seja como organização, seja como indivíduo inserido em uma organização, a gente vai reagir e vai procurar descredenciar. Estou colocando isso como um pano de fundo, porque é uma coisa que, às vezes, não aparece nos textos acadêmicos, mas tem uma influência enorme na implementação de processos de avaliação. Se você não se preocupar com isso, a tendência de dar com gols em águas é muito grande. Vamos dizer que está bom. Mesmo na experiência internacional, que é o segundo item ali, a incorporação dos resultados da avaliação, a melhoria da gestão, ela não é tão evidente como a gente pode imaginar. Porque, em tese, se você tem uma avaliação de programas que sinaliza potencialidade que possam ser alavancadas com maior incremento orçamentário, por exemplo, é razoável imaginar que na próxima elaboração de orçamento isso seja levado em consideração. Se um programa funciona de forma inadequada por conta de uma carência de estrutura organizacional, de que natureza for, qualificação de recursos humanos, quantidade suficiente de recursos humanos, insuficientes sistemas de informação, uma carência no planejamento da ação, infraestrutura, seja lá o que for, é razoável imaginar que, olha, esse programa se não está dando certo, por isso vamos alavancar essa carência para fazer com que ele efetivamente gere os resultados desejados. O que a gente tem percebido é que na maior parte dos casos essa incorporação tem ocorrido em um ritmo muito lento, certo? Muito lento. Eu acho que a cultura burocrática, o fazer, olhando para a frente, mas baseado no que eu vejo no espelho retrovisor, ainda funciona de forma muito grande na maioria das estruturas públicas, inclusive fora do Brasil, não estou falando só do Brasil também, a gente tem percebido isso de forma muito clara. Weber ainda vive firme e forte. Isso é muito importante. O Brasil teve uma experiência, vamos assim dizer, eu divido em dois grandes blocos, obviamente, passivo de crítica, mas acho que para facilitar o nosso raciocínio, um período anterior aos anos 90, que é esse período da avaliação acadêmica, viés mais acadêmico, que eu falei, uma avaliação de natureza mais externa, e essa experiência brasileira dos anos 90, que procura um pouco corrigir isso, incorporando a avaliação no ciclo de gestão, incorporando a avaliação como uma componente importante da ação governamental, certo? A experiência pós-reforma do Estado, ela traz um pouco essa preocupação. Se nós pegarmos aí o plano diretor da reforma do Estado, digamos assim, um pontapé inicial para esse movimento, ele não falava de forma explícita na avaliação de programas e políticas, mas implicitamente ela estava lá presente, na medida em que vocês vão se recordar, uma peça forte nessa modelagem, era a reestruturação organizacional, a ênfase no plano diretor era a reestruturação organizacional, se falava ali em quatro grandes blocos ou tipos de organização pública, o núcleo estratégico, que seriam as áreas de governo mais vinculadas à formulação e avaliação de políticas públicas, que seriam aí, no caso da União Federal, os ministérios, no caso aqui de governos estaduais, as secretarias estaduais, falava-se sobre as agências executivas, que seria a estrutura organizacional voltada às atividades exclusivas de Estado, atividades típicas de Estado, aquelas funções em que o Estado atua de forma indelegável, fundamentalmente atividades ligadas da questão, enfim, as clássicas aí, previdência, fiscalização das mais diversas naturezas, sanitária, tributária, etc, etc, certo? As atividades não exclusivas, aquelas atividades em que o Estado desenvolve, presta, serviços, oferta bens à população, e de forma concorrencial com outras esferas no Estado, ou mesmo com o setor privado, classicamente aí saúde e educação, nas suas diversas formas de atuação, por exemplo, e os setores produtivos estatais, o setor de produção mesmo de bens para o mercado, em que se pregava a privatização, e de fato a privatização ocorreu nesses setores. São poucos os setores hoje que não foram diretamente privatizados, dessa natureza, ou não se encontram em regime de concessão. Como é que se dava a relação entre esses entes? O que se pegava ali? Modelagem de contratualização, certo? Aqui um pouco herança da modelagem inglesa, os ingleses talvez foram os que mais avançaram, outros países também, Inglaterra foi o país que mais avançou na questão do contrato de gestão. Contrato de gestão obviamente baseado em indicadores, o contrato de gestão nada mais era do que isso. Eu, órgão central, me comprometo a disponibilizar para você determinados insumos, seja em termos de orçamento, seja em termos de estrutura organizacional, recursos humanos, etc, etc, mediante um compromisso de atingimento e determinados indicadores, determinados indicadores de impacto. Era um pouco isso que se pregava ali naquele momento. Esses, digamos assim, modelos, eles foram parcialmente implementados na União Federal, modelo de contratualização, contrato de gestão, creio que no Estado de São Paulo isso valha da mesma forma, existem alguns mecanismos de contratualização, próximos à contratualização, mas evidentemente numa escala muito menor do que se imaginava lá no meado dos anos 90, certo? E nós tivemos num segundo momento a modelagem do PPA. isso já no fim dos anos 90, 99, 2000, o PPA começa a ser concebido imaginando estruturar a ação governamental sobre a forma de programas. Fugir um pouco da rigidez organizacional, que de certa forma era aquela, essa avaliação à época que empacava a implementação de uma administração pública mais gerencial, as organizações apresentavam uma rigidez muito forte, houve muita aversão mesmo no meio político a esse modelo mais de contratualização. Uma característica também interessante que traz a discussão do PPA para o âmbito das reformas era a percepção de que a ação governamental ela é de natureza multissetorial. Raros são os problemas que são digamos assim atacados ou raras são as áreas de governo que recebem resposta do poder público e que essa resposta está numa única caixinha, está num único endereço. Cada vez mais a intersetorialidade se faz presente. não existe aquele problema que do começo ao fim é resolvido por uma única caixinha organizacional. Isso vale para tudo, vale para saneamento, vale para a saúde, vale para a segurança de forma muito nítida e por aí vai. A multissetorialidade é muito presente. A ideia do programa era justamente você poder organizar a ação governamental por problemas, identificar o problema, identificar quais os atores dentro da estrutura do Estado que podem contribuir para a resolução desse problema ou para o adequado suprimento das necessidades que são demandadas para a sociedade. Era um pouco essa a ideia de organizar a ação governamental sobre a lógica de programa. Outra sacada interessante era que ao fazê-lo dessa forma em tese você teria uma facilidade maior na formulação de indicadores. Se eu tenho um problema eu consigo razoavelmente mensurar em qual grau eu pretendo resolver esse problema integralmente ou parcialmente. Eu tenho em tese uma facilidade maior do que quando eu trabalho indicador dentro de uma estrutura organizacional. Era um pouco essa a ideia. Certo? Portanto o PPA foi pensado já desde o início como uma modelagem que poderia por um lado gerar integração entre estruturas organizacionais e por outro facilitar o processo de avaliação e aferição de alcance de resultados e identificação de eventuais gargalos que estivessem ali presentes para o alcance inadequado. Eu falo aqui incorporação de diversas modalidades de experiência e avaliação a gente está falando aqui da experiência de avaliação do PPA especificamente mas é sabido dos senhores eu não vou me alongar aqui a gente tem um movimento muito rico de avaliação setorial PPA é uma avaliação mais global pega toda a estrutura de governo mas setoralmente a gente teve experiências muito ricas a área de educação particularmente foi uma experiência muito rica nos anos recentes várias várias digamos assim iniciativas de avaliação no ensino fundamental no ensino médio no ensino superior do provão eu tenho uma opinião pessoal de que geraram resultados muito interessantes mas volta aquela crítica do começo não se agregaram de forma adequada a gestão vou pegar o exemplo do provão metodologicamente bem concebido sinalizava de forma clara onde a gente tinha problemas mas você não conseguiu dar o passo adiante que seria o passo da correção de rumo suporte adequado para melhorar as deficiências eventualmente detectadas ou seja um cenour discredenciamento naqueles casos em que não tem jeito o porrete necessário a gente avançou muito pouco nisso o atual governo percebeu isso criticou isso vem aí discutindo modelagem diferenciada mas ao meu juiz uma opinião pessoal eu acho que é menos uma crítica a modelagem mas mais necessário sim esse passo adiante a gente não deu esse passo adiante é um pouco isso que eu falo aqui sem efetiva integração as práticas de gestão é o processo decisório nas organizações em resumo temos experiências ricas a do PPA foi uma estou citando aqui a experiência de educação programa da qualidade que vocês boa parte de vocês devem conhecer implantado de forma muito exitosa em organizações federais em algumas estaduais aqui mas você não consegue não conseguiu até o momento o passo seguinte que é da consequência de tudo isso que eu estou conseguindo aqui coletar como é que eu insiro essas recomendações essas conclusões na dinâmica de gestão no processo decisório da organização isso é o passo adiante que a gente não tem conseguido dar de forma adequada bom a avaliação ela tem abrangência diferenciada em tipos e classificações diferenciadas a avaliação pode ser classificada quanto ao momento em que se realiza clássica distinção avaliação de natureza ex-ante natureza ex-post avaliação de natureza ex-ante mais para digamos assim dar suporte à formulação de políticas e programas avaliação de natureza ex-post mais para dar suporte à melhoria na gestão o Brasil nos anos recentes claramente tem dado uma ênfase maior agora é esse segundo tipo as avaliações tem sido fortemente na maior parte dos casos que a gente analisa de natureza ex-post falta o passo seguinte volto a repetir que é inserir isso ao processo de gestão mas tem acontecido quanto aos propósitos de finalidade eu acho que eu vou falar um pouquinho vou falar aqui adiante a gente tem aqui vários tipos e é curioso a avaliação ela pode se se digamos assim se propor a atingir vários objetivos deixa eu avançar aqui a avaliação pode servir para apoiar decisões alocativas e aqui recurso entendo recurso no sentido amplo não estou falando só de grana não recursos humanos recursos materiais etc etc ela pode se se propor a promover a melhoria da gestão pode ter um propósito muito claro de contribuição para o processo de aprendizagem organizacional em alguns países é muito disto a experiência do Canadá é claramente isso ênfase na aprendizagem estou dando um exemplo aqui ela pode se propor a melhorar a qualidade dos serviços públicos avaliação do programa da qualidade que eu citei alguns minutos atrás tem claramente essa essa cara aumentar aqui a responsabilização dos envolvidos na gestão de programas e ser um suporte importante no controle avaliação e controle obviamente estão muito integrados avaliação ela é um controle de resultados vamos assim dizer e não controle de meios tradicional que a gente está acostumado nas áreas de controle os tribunais etc etc caso brasileiro a gente tem como propósito claramente apoiar decisão sobre a alocação de recursos eu acho que essa foi uma ênfase muito grande promover a melhoria da gestão que está meio que interligada ao primeiro propósito a gente tem tido uma preocupação muito grande com isso ao meu juízo ainda uma baixa preocupação com a aprendizagem organizacional uma razoável aproximação com a melhoria da qualidade de serviços públicos baixa aproximação com a responsabilização com a contabilidade ainda e uma muito pouca integração ao controle isso aqui eu acho que ainda é um programa muito grande eu não sei como vocês percebem isso aqui no estado mas na união é muito claro por mais que as áreas de controle tanto as áreas de controle interno da união federal como a regedoria etc o ministério do ministro Valde Pires e a secretaria de federal de controle que era vinculada como o controle externo do tribunal de contas da união nos anos recentes um discurso muito forte no sentido de você ter o controle mais com cara de avaliação ter o controle ligado a apreciação de se aquele recurso público aplicado gerou efetivamente o resultado esperado em alguns núcleos isso é muito claro mas na prática esses órgãos de controle ainda fazem o controle da forma tradicional a gente sente isso de forma muito clara eles mesmo percebem isso eu acho que entra um pouco aquela ressalva da questão da cultura cultura muito forte nas organizações públicas cultura de décadas é difícil você romper mas existe por um lado nos órgãos de controle essa dificuldade ainda uma visão formalista do controle e uma pouca aproximação avaliação e do ponto de vista do executivo acho que também uma falha na aproximação no diálogo você compete a você integrar esses dois mundos pelo menos essa é a percepção que eu tenho a gente tem feito isso de forma muito tímida uma coisa aquela coisa marca a reunião e lá vem reunião com aquele espentele lá do controle lá vou eu passar nervoso é muito comum muito mais comum vocês imaginam esse tipo de reação de dirigentes e é ruim acho que a gente tem que romper um pouco com isso um terceiro tipo aí de avaliação quanto aos avaliadores aqui você tem você pode ter uma avaliação do tipo externa foi um pouco aquilo que eu disse no começo uma avaliação do tipo interna uma avaliação do tipo mista em que você agrega avaliadores externos pesquisadores externos há avaliadores internos externos que eu estou dizendo obviamente internos externos na estrutura de gestão dos programas e organizações ou políticas a serem avaliados no caso do PPA houve uma opção clara num primeiro momento pela avaliação de natureza interna e por que isso? por conta daquelas críticas que se faziam ao passado a pouca aderência da avaliação de pesquisadores externos à prática de gestão os gestores sentiam-se incomodados com o avaliador que vinha de um núcleo de pesquisa e fazia lá juízo de recomendações houve uma preocupação em incorporar esse modelo de avaliação interna os gerentes de programas do PPA eles tinham como uma das suas atribuições no decreto de regulamentação e de atribuições a avaliação periódica de resultados do seu programa o sistema previa isso de certa forma é como funciona até hoje no caso da União Federal que a gente criou foram alguns mecanismos de eliminação de viés porque uma avaliação interna é natural que tenha viés um viés positivo obviamente salvo algum gerente de características psicológicas mais masoquistas a maioria tende a demonstrar um pouco mais do que normalmente está efetivamente acontecendo quando você tem indicadores e metas bem formulados quantificáveis é mais fácil você captar esses excessos vamos assim dizer ocorre que nem sempre isso é verdadeiro a gente vai ver mais adiante em uma das lâminas aqui acho que tem aqui nós ainda temos uma dificuldade muito grande em precisar de forma clara com indicadores precisos quantificar de forma adequada quais são os outputs e aferir de forma adequada quais foram os resultados ou os outcomes na maior parte dos programas e políticas isso é muito grave eu diria que é menos complicado mas não deixa de ser grave também por incrível que pareça nas áreas de infraestrutura onde você tem digamos assim obra física para medir para facilitar o entendimento o mais difícil nas áreas sociais em que nem sempre o resultado é facilmente aferível e mesmo quando ele é aferível nem sempre é fácil você isolar o quanto desse resultado foi atingido por conta da ação daquele programa e o quanto daquele resultado foi atingido ou prejudicado por questões externas exógenas ao programa isso é muito comum e um terceiro grupo de direitos difusos coisas dessa natureza aí absolutamente complicada a mensuração vocês tem gente que milita aqui em áreas como direitos humanos questão de gênero e por aí vai em que olha é muito complicado então realmente essa essa questão da da aferição da efetividade não é trivial até por isso eu acho que a gente tem avaliação sempre passiva a críticas que a gente já viu a o o o o o o o CDE tem um trabalho interessante eu trouxe aqui mais a título ilustrativo né é eu devo ter até o texto aqui o nome dele se alguém quiser depois eu posso passar pra pra vocês ter acesso com mais detalhes né mas é um trabalho em que ele procurou identificar um trabalho amplo uma pesquisa ampla é os principais desafios a serem enfrentados quando um um gestor né de políticas públicas vai pensar na concepção de modelos de avaliação né eu coloquei aqui porque eu achei interessante é maior parte dos trabalhos que você vê críticas sobre avaliação eles falam são 16 pontos né é difícil encontrar alguma crítica não inquadrável em um desses 16 pontos que a gente vai aqui listar eu acho que vale a pena é citar o primeiro e óbvio obtenção do apoio dos dirigentes não existe modelo de avaliação que funcione né se os dirigentes não sinalizam de forma clara né que aquilo é pra valer que aquilo não é apenas mais uma etapa burocrática que aquilo não é um formalismo a ser cumprido né isso aqui é de vital importância e nem sempre é percebido né pelos dirigentes né é trabalho de formiguinha de nós técnicos que trabalham nessa área né auxiliar nessa conscientização auxiliar no envolvimento demonstrar a importância fazer com que os dirigentes participem é incrível né como a gente percebe a experiência que a gente teve nesses últimos anos de governo federal em ministérios onde você teve um envolvimento forte do ministro do secretário executivo né que ele efetivamente mobiliza a equipe em que ele efetivamente envolve né na no processo avaliativo aquelas pessoas que tem voz e voz dentro da estrutura organizacional como a coisa funciona naqueles ministérios onde essa coisa é tratada de forma burocrática de forma burocrática é tratada a gente acaba não tendo muita consequência isso é muito importante vejam isso aqui é constatado na experiência europeia vale integralmente no caso aqui no Brasil segundo a geração da demanda efetiva por avaliação é preciso sinalizar de forma clara né que você precisa da avaliação da avaliação é importante para você sinalizar para que consequências para que propósitos se você tem claro isso voltando para aquela pelinha né pegando esse exemplo avaliação estou realizando com foco específico pimba eu defino um, dois, três rara avaliação que vai atender a todos esses propósitos mas se eu definir uns dois ou três claros sinalizar né para a minha estrutura eu consigo criar um movimento sinérgico movimento mobilizador eu consigo integrar né avaliadores e avaliados ao processo e gestores né fornecedores de insumo estabelecimento de expectativas realistas acho que isso é muito importante também aquela coisa de ter a avaliação como panaceia às vezes acontece né a gente a gente tem que ter clareza né das limitações que o processo de avaliação vai trazer né limitações inclusive de natureza política né imaginar que a avaliação vai ser o orientador do processo decisório é uma ilusão né componente político existe a gente não trabalha num ambiente apolítico nem nós na União Federal nem vocês aqui no governo de Estado a gente tem que saber que a gente vai ganhar umas e perder outras existem decisões que são tomadas às vezes por motivações políticas né que ferem eventualmente essa lógica da racionalidade instrumental da racionalidade técnica que no fundo é o que norteia a avaliação né então a gente tem que entrar nesse jogo ciente dessa limitação a sistematização das atividades de avaliação isso é fundamental você tem que ter isso claro tem que ter calendário tem que ter metodologia tem que ter sistema de aferição né tem que ter guiso no gato você tem que ter de forma muito clara quem faz o que né em que tempo certo isso é importantíssimo não é um movimento semi-estruturado tem que ser estruturado né articulação entre avaliação e processo orçamentário aqui um enorme desafio né quando a gente pensou o PPA é isso está acontecendo também aqui no estado a primeira preocupação do do secretário na época acho que inclusive teve aqui com vocês o doutor Silveira José Paulo Silveira pelo menos estava previsto estar num discípulo teve né é foi foi essa me recordo até hoje olha o PPA tem que estar integrado a estrutura do orçamento naquilo que diz respeito as ações que são financiadas com recursos dos orçamentos da união a estrutura tem que ser a mesma plano e orçamento tem que conversar porque se isso não acontece né essa corda fatalmente vai arrebentar do lado mais fraco dessa história e o lado mais fraco dessa história aquela altura e eu diria até hoje era o planejamento né por que também vamos relembrar um pouco a gente passou por um processo efetivamente desmonte né da função planejar nos anos 70 e anos 80 por conta de crise política e crise principalmente fiscal né a gente viveu uma crise fiscal violenta processo inflacionário os senhores se recordam né a gente ficava feliz da vida quando a gente tinha aumento de salário de 30% ao mês mas a gente sabe a traulitada que isso era no nosso dia a dia né num ambiente como esse vamos trazer para o nosso nossa vida pessoal era complicado planejar a vida pessoal que não dizer planejar né a ação governamental então o planejamento de fato viveu esse esse processo de desgaste naquele período né é é sofreu também um desgaste que eu eu gosto de lembrar de quadros né o Brasil teve tradição de excelentes planejadores aí nos anos 70 etc né nos anos 80 como a função perdeu relevância né os bons quadros também foram cuidados da vida em outras áreas então a função realmente ficou muito muito relegada ao segundo plano né o orçamento ganhou uma importância muito grande né é é é incrível né como a gente conversa com representantes de outros governos né como aqui no Brasil o orçamento tem tem status tem poder né que gerencia isso né que é como a gente brinca né que é dono da chave lá do cofre né tem uma importância muito grande então era fundamental integrar a avaliação ao processo orçamentário né como é que ela começava a se integrar quando eu começo a integrar as estruturas a estrutura do plano passa a conversar com a estrutura do orçamento a partir daí eu passo a criar condições para se as coisas são iguais eu consigo aqui no plano identificar resultado se eu consigo identificar resultado eu estou falando na mesma língua com o meu colega de orçamento né eu consigo ir a ele e na definição na realocação de orçamento nas discussões de contingência etc etc eu consigo colocar uma dimensão de natureza mais qualitativa que no passado eu tinha dificuldade né era um pouco essa ideia simplificando que estava por trás dessa integração entre o plano orçamento escolher os avaliadores corretos isso é muito importante você tem que ter uma estrutura o que foi pensado na época era o gerente de programa no primeiro momento eu vou falar mais adiante como é que essa coisa funciona você tinha alguns filtros eu já citei lá atrás dentro do próprio ministério nos órgãos setoriais a gente lá chama de SPOAS que são áreas ligadas às secretarias executivas que são as áreas de planejamento órgãos centrais de planejamento orçamento e administração algo semelhante ao que vocês tem aqui também nos estados o gerente de programa não é ainda uma célula de gestão de orçamento ele reporta esses órgãos centrais então você tinha alguns filtros ali e no órgão central no planejamento no ministério de planejamento alguns filtros também para os eventuais vieses das autoavaliações dos gerentes no que diz respeito aos resultados processuais e a obtenção de resultados de resultados físicos ou outputs isso ficava fica ainda mais a cargo do próprio ministério do planejamento dos impactos mais a cargo do IPEA o IPEA tem se integrado fortemente com a gente na identificação de impacto o planejamento das atividades de avaliação está de certa forma ligado ao item 4 aqui a sistematização a realização com time adequado isso também é muito importante time adequado no sentido de avaliação gerar resultado gerar informações que possam subsidiar o processo de tomada de decisão então se eu tenho uma avaliação em que eu quero de certa forma impactar a decisão orçamentária não adianta ela acontecer depois que o orçamento foi para o congresso ela tem que estar pronta gerar resultado no período anterior que possibilite uma discussão com a orçamentária se ela quer gerar resultado no sentido de identificar carências de recursos humanos ela tem que se dar a tempo adequado para que a área de recursos humanos do governo federal possa tomar sua decisão com relação a liberação de concursos por exemplo um período compatível isso é muito importante tem que estar orientada para a satisfação das necessidades dos usuários da avaliação ou seja ela tem que dar a resposta que o dirigente precisa é uma coisa engraçada se você tem uma avaliação bem feita mas com uma linguagem excessivamente acadêmica a tendência é que o tomador de decisão engavete essa avaliação isso é muito comum a gente cansou de ver isso e boas avaliações às vezes boas avaliações o problema é a forma como você está disponibilizando aquela informação para o tomador de decisão você tem que se preocupar com isso garantia da relevância é importante que ela passe a ser um elemento importante no ciclo de gestão certo você tem que criar as condições para que ela passe a ser um elemento importante no ciclo de gestão que ela passe a ser imprescindível está muito ligado à questão da geração da demanda que a gente falou lá atrás também o envolvimento dos interessados isso aqui eu já falei bastante o caso brasileiro é muito evidente a gente tem procurado fazer envolver as equipes gestoras os programas qualidade metodológica também óbvio a gente já falou bastante sobre isso tem que ter missão de juízo e recomendação isso aqui é importantíssimo é incrível a quantidade de avaliações em que você chega ao fim mas e daí você tem que endereçar de forma muito clara de tudo isso que eu identifiquei para que esse programa funcione tem que acontecer isso você dirigente tem que fazer isso ele pode até não fazer mas é obrigação de quem está formulando emitir isso tá a divulgação adequada dos resultados isso aqui também é muito legal é muito comum aquela avaliação que é feita e é fica no conhecimento de alguns poucos sábios a gente tem cada vez mais romper com isso eu acho que e a gente falou lá na frente a questão da transparência é importante que o resultado da avaliação seja divulgado seja disponibilizado que ela possa ser passível de discussão eu acho que ela não pode ser uma coisa excessivamente intramuros obviamente que existem situações de conteúdo mais estratégico que você tem que ter algum cuidado na disponibilização de informação isso é natural mas não consigo imaginar nenhuma avaliação que não possa em maior ou menor grau ter alguma divulgação das suas conclusões de seu juízo vamos assim dizer monitorar o processo de avaliação você está efetivamente monitorando todos os passos desenvolvimento de sistema aplicação de questionário retorno dos gerentes cobrar a qualidade do gerente retornar efetivamente está sempre isso vale para os órgãos centrais os órgãos centrais de planejamento estarem sempre interagindo essa palavra adequada com os órgãos setoriais que estão sendo avaliados identificação das necessidades das equipes e capacitação e suporte também meio óbvio mas nem sempre as pessoas se preocupam quando eu conto que a primeira avaliação se imaginou que a gente pudesse tocar no governo federal com um núcleo de seis pessoas é brincadeira você tinha lá 380 programas o primeiro impulso foi colocar seis pessoas para fazer a avaliação disso uma absoluta maluquice você vai estar avaliando desde o programa de saúde da família até o programa de enriquecimento de urânio quer dizer eu até que sou bonzinho mas não chego a tanto então realmente você tem que dimensionar de forma adequada os perfis as competências os quantitativos que vão estar envolvidos numa atividade dessa que é um enorme desafio bom a questão da avaliação subsidiando a alocação de recursos aqui o grande desafio passar do orçamento incremental para o orçamento por desempenho o governo federal teve aí um PPA de experiência com a avaliação o que eu tenho para dizer sobre isso é que o espaço hoje é muito maior do que era lá em 2000 quando a gente fez a primeira avaliação mas é muito menor do que a gente esperava a gente ainda tem uma decisão orçamentária ainda muito vinculada ao fechar o orçamento desse ano olhando para o orçamento do ano passado olhando para a execução e aí a execução financeira evita-se muitas vezes olhar para a execução física uma dificuldade a gente tem algumas áreas e o trabalho é sair com um deltazinho essa tem sido realmente a maneira tradicional então a gente tem procurado enfrentar um pouco essa questão e aí fazer essa tal arbitragem no conflito distributivo vários programas estratégicos nesse orçamento de 2005 orçamento do ano que vem a gente já conseguiu foi uma discussão muito interessante acho que a gente teve um avanço qualitativo na discussão da elaboração do orçamento para 2005 se estiver aqui se não me engano o Parioso deve ter comentado alguma coisa com vocês eu acho que a gente tem aí um embrião de uma coisa que pode trazer resultados muito positivos porque vamos e venhamos também não dá para imaginar que você vai conseguir implementar uma modelagem orientada por resultados por quase 400 programas da máquina pública federal não é razoável você imaginar que você vai fazer isso tem um processo de seletividade e por aproximação sucessiva você ir incrementando essa carteira de programas em que essa questão é considerada pelo menos é essa estratégia que a gente está adotando agora a avaliação ela é baseada no monitoramento da ação governamental existe a figura do gerente de programa já citei para vocês existe um sistema de gestão dos programas do PPA o SIGPLAN aqui no governo do estado vocês tem algo semelhante na área do planejamento o registro do desempenho físico das ações das metas a gente chama as metas físicas a identificação e gestão das restrições que é feita hoje em parceria essa SAM aqui é a área da casa civil que cuida do monitoramento de programas estratégicos e a secretaria de planejamento a gente tem trabalhado de forma muito integrada esse gerenciamento é em rede e esse quadrinho de baixo eu acho que é muito legal ele dá um pouco para vocês a dimensão da dificuldade aqui a gente está falando no percentual total de ações do PPA anterior PPA 2000 2003 que apresentavam registro do desempenho físico em que a meta física estava informada é um percentual baixo ou seja onde convir se considerar que todas as ações tinham alguma meta física a gente ter aí na média menos da metade perto da metade das ações com informação ao longo desses quatro anos é muito pouco realmente e eu adiciono a essa informação de baixa execução física a a dificuldade com a qualidade dessa informação também não desprezível né é muitas dessas é é é execuções físicas informadas no sistema quando confrontadas com o crivo mais forte a gente fez esse teste de consistência com o pessoal da área de controle em alguns casos né a gente encontrou muita discrepância entre o valor que era ali informado e o valor efetivamente alcançado né então isso gera uma enorme dificuldade para avaliação se o monitoramento funciona de forma inadequada avaliar avaliar o que que é avaliar é emitir juízo de valor né sobre um dado sobre um fato avaliar isso é a definição clássica de avaliação né eu vou estar emitindo juízo de valor em cima da informação que o monitoramento me fornece se essa informação é inadequada obviamente a avaliação por mais que metodologicamente esteja bem construída ela parte de uma base informacional distorcida né então a tendência é você estar é é gerando é informação inadequada né tomando decisão e esse é o risco a gente tem que também estar consciente né disso tomando decisão em cima de informação inadequada né se a gente quer inserir o processo de tomar decisão a gente precisa aprimorar o processo de monitoramento eu não sei como é que essa coisa está aqui no estado de São Paulo depois até quero ouvir vocês né mas na União eu enxergo como o grande desafio nesse momento é aprimorar os mecanismos de monitoramento da execução física a gente tem muita dificuldade pessoal às vezes é muito comum pessoal não dificuldade é indicadora o texto de vocês fala avaliação de resultados e impacto né eu acho que o impacto a gente ainda está muito longe de se preocupar com ele se eu pudesse optar era centrar fogo nessa questão do monitoramento se eu souber o que eu estou fazendo já está de ótimo tamanho acho que é um passo anterior que a gente ainda não deu de forma adequada o sistema de monitoramento e avaliação a gente tem como objetivo gerar consequências gerar consequências no sentido de se inserir no processo decisório no processo de tomar decisão no mecanismo de gestão e que admita a diversidade de avaliações considerando diretrizes gerais isso aqui também é muito importante eu acho que a gente cometeu um pecado quando eu falo a gente eu inclusive eu participei dessa modelagem no primeiro momento como era uma coisa de envolver toda a estrutura pública a gente pensou em criar um modelo de avaliação aplicável a todos os programas certo e a gente o fez de fato o que tem mérito é um sistema muito legal do ponto de vista de aferir resultado de aferir resultados processuais avaliação também de processo avaliação de cumprimento de de output de atingimento de metafísica então o sistema é muito interessante mas por ser um sistema digamos assim imaginado para todo o universo de programas ele acaba tendo a deficiência de não captar especificidades que são inerentes aos programas a administração pública trabalha com programas de diversas naturezas existem coisas que são importantes serem aferidas em um programa de fomento da pesquisa que não são captadas adequadamente por um sistema dessa natureza por exemplo é como a gente brincava no passado foi o desafio de você desenvolver um paletó que sirva em todo mundo ele até vai entrar mas em algum vai ficar folgado e em outro vai ficar faltando realmente é a deficiência a gente precisa criar mecanismos em que você tem uma diretriz geral que é um pouco que a gente já tem lá mas que você admita a diversidade adaptada às características específicas dos programas e aqui fazer a ressalva essa preocupação ao nosso juízo pelo menos nesse momento especificamente para programas estratégicos não há sentido custa caro envolve muita gente dá muito trabalho você imaginar isso para todo o universo de 400 programas do governo federal a tendência é fazer isso para o universo muito restrito de programa para os programas que sejam considerados pela área política de governo e pelos técnicos que aferem a efetividade das políticas públicas como aqueles programas que fazem efetivamente diferença esses desafios aqui a gente pode até pular porque de certa forma eles estão muito limitados ao que a gente viu naquela telinha da OCDE você tem que elevar o valor da avaliação para a gestão integrar o processo de gestão adaptar a avaliação às expectativas do decisor a gente já falou um pouquinho comunicação de resultados volta a enfatizar muito importante avaliação não pode ser propriedade de um núcleo muito restrito uma promissão avaliador gestou com mudança reduzir resistências resistências internas da estrutura burocrática dos gestores de programas isso é muito comum aumentar o grau de participação avaliação como instrumento de diálogo com a sociedade civil a escuta TPA desse ano desse quadriênio TPA 2004-2007 foi feito por esse novo governo pela natureza política dos atuais decisores tem uma preocupação muito grande com esse envolvimento não só interno da máquina pública mas também externo esse que ao contrário do anterior ele teve um processo de contato com a sociedade civil que a gente ainda avalia tímido no sentido de incorporar as sugestões as recomendações a incorporação de projetos importantes mas que já teve algum resultado o que a gente está imaginando é que esse envolvimento se amplia ao longo dos próximos anos justamente no processo de avaliação o processo de avaliação ele é pensado inclusive para redesenho para para revisão para revisão dos programas do TPA o TPA ele é passível de passar por revisão ao longo dos próximos anos o TPA ele está incorporando também uma novidade que também que é o tal do TPA rolante que é você poder estar incorporando o ano adicional a cada ano já executado para você sinalizar um processo mais perene um processo de continuidade maior na implementação das políticas públicas cada vez mais está claro acho que vocês percebem isso não há política pública que seja implementada que tenha começo, meio e fim gere resultados para a sociedade num período de quatro anos de governo isso não existe isso não existe e cada vez mais está claro também a impropriedade de você descontinuar de forma muito forte as políticas públicas de governo anterior nas áreas de governo em que isso foi muito forte a gente está patinando até hoje essa é a verdade a gente tem que ter clareza disso isso vai acontecer aqui no governo do estado de São Paulo em qualquer governo vocês podem ter certeza disso não há muito que se reinventar na roda principalmente em governos que tem uma matriz ideológica não tão diferente ainda que o debate político procure marcar diferenças mas a matriz ideológica hoje presente nos principais centros de poder é de natureza social não social democrata no sentido PSDB social democrata no sentido da ação governamental você ter uma ação de estado voltada para suprir as carências de setores menos dinâmicos você lutar por uma busca de igualdade maior você lutar pela eliminação de gargalos e essa eliminação de gargalos cada vez mais ser obtida mediante a ação não exclusivamente a ação direta do estado mas a ação parceira com o setor privado parceira por diversas modalidades regime de concessão temos mais recentemente a discussão das parcerias público-privadas aqui em São Paulo parece que já aprovada na União um processo final de discussão a gente teve dificuldades esse ano por conta do calendário eleitoral mas a coisa vai se encaminhar enfim não há motivos para rupturas em relação a programas há motivos para aprimoramento para você colocar sua marca pessoal para dar uma ênfase maior uma coisa em relação a outra isso obviamente isso acontece mas você não não tem bom o item seguinte é levar a capacidade de avaliar formação de avaliadores está cada vez mais claro que avaliar requer técnica você pode ter um bom gestor tocador de projeto mas isso não faz dele um bom avaliador você precisa cada vez mais investir na formação os avaliadores de governo a gente está com um programa interessante implementado a partir do ano que vem no Ministério do Planejamento ter um processo que eles estão chamando de certificação você ter pessoas credenciadas para conduzir de forma adequada esse processo para orientar e disseminar isso na estrutura serem disseminadores e o fortalecimento da capacidade institucional dos entes subnacionais conversava com o Maximino sobre o PNAG por exemplo que vem sendo discutido uma das componentes é justamente essa o fortalecer a capacidade de planejar de formular e avaliar políticas e programas públicos é importante para que você aumente a interação aumente o diálogo cada vez mais as políticas públicas federais são implementadas pelos estados e pelas prefeituras a União Federal a rigor ela executa diretamente ela oferta diretamente muito poucos serviços essa que é verdade o processo de centralização tem sido forte eu acho que tem que ser assim mesmo eu acho que campete a União Federal tem um papel de definição de direitos gerais de formulação e necessariamente ele está próximo aos estados as prefeituras na implementação das políticas públicas portanto é importante fortalecer não só a estrutura federal mas fortalecer também quem na ponta está executando às vezes eu estou avaliando um programa da área de saúde é muito comum isso 80, 90% da execução direta daquele programa não está na estrutura do Ministério da Saúde ou das suas entidades vinculadas está aqui nos estados isso é muito evidente são poucos estados em que a saúde por exemplo tem ação direta Rio de Janeiro isso aqui é alguma coisa um pouco mais forte Rio Grande do Sul um pouco mais forte mas vou pegar aqui o nosso estado aqui em São Paulo vocês sabem disso a ação e por aí vai uma coisa também nova que está surgindo a ideia de você dar uma institucionalização maior ao processo de avaliação havia um decreto de 1998 que definia diretrizes gerais para avaliação aprovação do PPA 2023 e agora 2004 2007 inclui alguns artigos em que define a obrigatoriedade de você ter avaliação anual dos programas etc mas não havia nenhuma instituição nenhum modelo nenhuma estrutura de avaliação agora no mês de outubro foi editado um decreto do Ministério do Planejamento que define algumas estruturas para avaliação você define no âmbito da estrutura do Ministério uma comissão de monitoramento e avaliação que é formada por representantes de órgãos de órgãos do Poder Executivo que define regras gerais então você tem um núcleo estratégico vamos assim dizer que define a modelagem de avaliação para toda a estrutura do governo federal uma modelagem muito diretriz que não se entra em nenhum aprofundamento as unidades de monitoramento e avaliação que vão estar ligadas aos ministérios setoriais elas vão contar com obviamente o gerente de programa e um núcleo de suporte e avaliação que vai estar ligado às ESPOAS ou a esses núcleos centrais de administração planejamento e orçamento isso já funcionava de certa forma não funcionava sem nenhuma institucionalização por não ter institucionalização é aquilo que eu falei no começo alguns ministérios já implementavam isso de forma até melhor do que a gente imaginava no primeiro momento outros não funcionavam outros enxergavam não disponibilizavam essa estrutura o gerente era o amigo que faz tudo na avaliação eu sei de caso de gerente que pegou a avaliação sentou numa maquininha que nem essa que pegou o formulário e ele respondeu sozinho da cabeça dele mandou pra frente sem conversar com absolutamente ninguém dentro da estrutura do ministério isso acontecia a gente está querendo justamente evitar criar os tais filtros que não são só filtros da qualidade da avaliação mas são também mecanismos de compromisso quando você envolve esse núcleo administrativo que envolve a área orçamentária por exemplo você começa a criar compromissos dos gestores dos elaboradores e executores de orçamento com o resultado da avaliação a ideia de institucionalizar é essa e a abordagem participativa que é fomento que é evitar aquela figura do gerente sentado na frente da máquina fazendo sozinho avaliação preocupação com a eficiência eficácia efetividade da gestão pública questão de custo a questão de obtenção dos produtos e a questão do impacto e ela abordando três dimensões importantes a dimensão recursos humanos a dimensão programas e eu enfatizo essa terceira setinha a dimensão organizações que é uma coisa também curiosa aconteceu muito no governo federal é isso dentro da própria gestão Fernando Henrique Cardoso o primeiro mandato a reforma do estado foi baseada no plano diretor que tinha como ênfase eu falei lá no começo as organizações né o segundo mandato veio a questão do PPA e a gestão por programas é incrível a dificuldade que você percebe em algumas estruturas do governo federal em perceber a sua ação traduzida no programa há um descasamento é uma coisa meio maluca mas real né o sujeito diz não eu sou aqui secretário nacional da área X né então eu tenho que me preocupar com as ações mas na minha secretaria nunca essa coisa do programa que isso aí é coisa do planejamento mas a ação da secretaria X que ele é secretário está integralmente traduzida ali né ele é gestor das duas coisas né é uma forma de organizar a sua ação né que nem sempre é adequadamente percebido é importante você integrar programas e organizações né a gente tem muita dificuldade ainda com isso é é uma uma briga muito grande na máquina pública federal acredito que vocês devam ver algo semelhante aqui né é uma forma de ver a gestão diferenciada é aqui é um pouquinho como é que vai funcionar o a estrutura né comitê de avaliação a comissão definindo diretrizes gerais e comitês de avaliação setorializada para programas estratégicos né que reportam se a comissão e recebem delas as diretrizes de natureza na geral processos aferição periódica dos resultados princípio da autoavaliação permanece né é uma novidade também nesse novo modelo de avaliação o gerente de programa ele agora é obrigatoriamente um gestor e isso ajuda também um pouco nessa questão aqui da da integração programas e organizações né ele a partir desse decreto ele é obrigatoriamente o gestor da unidade organizacional considerada a de maior relevância para a obtenção do resultado daqueles programas existe programas que o programa igual a unidade fácil né o secretário nacional daquela área ou o diretor da entidade vinculada da autarquia da estatal empresa economia que esteja ali tocando aquele programa é automaticamente o gerente de programa né quando é um programa de natureza multissetorial né envolve mais de um órgão né aquele órgão que tem a maior relevância na obtenção do resultado né é o que está sendo indicado como gerente isso é um enorme ganho porque ao não haver essa essa vinculação entre dirigente maior da organização e dirigente de programa e ao haver aquela visão que eu falei para vocês lá no começo do sujeito se enxergar como gerente da organização e não dar muito crédito para o programa a tendência era delegar a gestão do programa que na verdade para ele era uma porrinha ação burocrática para o seu adjunto que por sua vez delegava para algum diretor que por sua vez delegava para algum coordenador que por sua vez delegava para um técnico e para um estagiário isso acontecia em alguns casos realmente então a gente agora está realmente coisa do guiso a gente está realmente carimbando a obrigação do dirigente com uma ênfase maior particularmente para os programas de natureza estratégica que vão ter um sistema diferenciado de acompanhamento a avaliação anual nível mínimo de avaliação alguns programas tem um monitoramento os programas estratégicos por exemplo a gente está traçando o mecanismo de monitoramento mensal da execução física eu até acho que mensal em alguns casos é exagerado acho que em alguns casos a gente precisa dar um espaço até maior de tempo não seja nem mensal nem anual mas no primeiro momento foi meio coisa de terapia do choque mensal para os estratégicos está funcionando dessa forma a gente já fez duas ou três rodadas está sendo bem interessante mas isso só para os estratégicos para os demais a tendência é ficar no primeiro momento com uma avaliação anual processo participativo construção coletiva das soluções uma coisa que é induzida é incentivada a gente não tem efetivamente garantia que vai acontecer o que a gente faz é procurar ter o envolvimento do gerente dos parceiros das entidades vinculadas quando acontece da prestação de contas no sentido de você ter uma maior divulgação dos resultados da avaliação a avaliação aqui ela tem três etapas rapidinho uma avaliação primeiro uma avaliação dos programas que mede o resultado o impacto que mede a concepção ou seja o programa tem um desenho adequado ele está funcionando de forma inadequada por conta de desenho eu preciso reformatar o desenho do programa falta algum agente importante executor de alguma ação que eu não incluí por ali tem alguma ação importante e aí nesse item concepção rebate diretamente na revisão de programas é a avaliação que se presta a identificar problemas de desenho e portanto você precisa redesenhar o programa e apresentar propostas de revisão pela legislação federal alguns componentes do programa são passivos de alteração administrativa vamos assim dizer outros de natureza mais forte demandam autorização legislativa se eu preciso fundir programa se eu preciso criar novo programa evidentemente eu preciso ter autorização legislativa no processo de implementação que na verdade é avaliação de processo mesmo é avaliação de etapas criação de pontos de controle ao longo do ano verificar se o programa está tendo um andamento adequado independente do impacto verificar se eu estou conclusões de seus juízos vamos assim dizer monitorar o processo de avaliação você está efetivamente monitorando todos os passos desenvolvimento de sistema aplicação do questionário retorno dos gerentes cobrar qualidade do gerente retornar efetivamente está sempre isso vale para os jogos centrais os jogos centrais de planejamento estarem sempre interagindo essa palavra adequada com os jogos setoriais que estão sendo avaliados e identificação das necessidades das equipes e capacitação e suporte também meio óbvio mas nem sempre as pessoas se preocupam quando eu conto que a primeira avaliação se imaginou que a gente pudesse tocar no governo federal com um núcleo de seis pessoas é brincadeira você tinha lá 380 programas o primeiro impulso foi colocar seis pessoas para fazer a avaliação disso uma absoluta maluquice você vai estar avaliando desde o programa de saúde da família até o programa de enriquecimento de urânio eu até que sou bonzinho mas não chego a tanto realmente você tem que dimensionar de forma adequada os perfis as competências os quantitativos que vão estar envolvidos numa atividade dessa que é um enorme desafio bom a questão da avaliação subsidiando alocação de recursos aqui o grande desafio passar do orçamento incremental para o orçamento por desempenho o governo federal teve aí um PPA de experiência com a avaliação o que eu tenho para dizer sobre isso é que o espaço hoje é muito maior do que era lá em 2000 quando a gente fez a primeira avaliação mas é muito menor do que a gente esperava a gente ainda tem uma decisão orçamentária ainda muito vinculada ao fechar o orçamento desse ano olhando para o orçamento do ano passado olhando para a execução e aí execução financeira evita-se muitas vezes olhar para a execução física com dificuldade a gente tem em algumas áreas e o trabalho é sair com delta essa tem sido realmente a maneira tradicional então a gente tem procurado enfrentar um pouco essa questão e aí fazer essa tal arbitragem no conflito distributivo para os programas estratégicos nesse orçamento de 2005 orçamento do ano que vem a gente já conseguiu foi uma discussão muito interessante acho que a gente teve um avanço qualitativo na discussão da elaboração do orçamento para 2005 se estiver aqui se não me engano o Pariosto deve ter comentado alguma coisa aqui com vocês eu acho que a gente tem aí um embrião de uma coisa que pode trazer resultados muito positivos porque vamos e venhamos também não dá para imaginar que você vai conseguir implementar uma modelagem orientada por resultados para os quase 400 programas da máquina pública federal não é razoável você imaginar que você vai fazer isso tem que ter um processo de seletividade e por aproximação sucessiva você ir incrementando essa carteira de programas em que essa questão é considerada pelo menos é essa a estratégia que a gente está adotando agora a avaliação ela é baseada no monitoramento da ação governamental existe a figura do gerente de programa já citei para vocês existe um sistema de gestão dos programas do TPA o SIGPLAN aqui no governo do estado vocês tem algo semelhante na área do planejamento o registro do desempenho físico das ações das metas a gente chama as metas físicas a identificação e gestão das restrições que é feita hoje em parceria essa SAM aqui é a área da casa civil que cuida do monitoramento de programas estratégicos e a secretaria de planejamento a gente tem trabalhado de forma muito integrada esse gerenciamento é em rede e esse quadrinho de baixo eu acho que é muito legal ele dá um pouco para vocês a dimensão da dificuldade aqui a gente está falando no percentual total de ações do TPA anterior do TPA 2000 e 2003 que apresentavam registro do desempenho físico em que a meta física está informada é um percentual baixo ou seja não de convite se considerar que todas as ações tinham alguma meta física a gente ter aí na média menos da metade perto da metade das ações com informação ao longo desses quatro anos é muito pouco realmente e eu adiciono a essa informação de baixa execução física a dificuldade com a qualidade dessa informação também não desprezível muitas dessas execuções físicas informadas no sistema quando confrontadas com o crivo mais forte a gente fez esse teste de consistência com o pessoal da área de controle em alguns casos a gente encontrou muita discrepância entre o valor que era informado e o valor efetivamente alcançado isso gera uma enorme dificuldade para avaliação se o monitoramento funciona de forma inadequada avaliar o que é? avaliar é emitir juízo de valor sobre um dado sobre um fato avaliar isso a definição clássica de avaliação eu vou estar emitindo juízo de valor em cima da informação que o monitoramento me fornece se essa informação é inadequada obviamente a avaliação por mais que metodologicamente esteja bem construída ela parte de uma base informacional distorcida então a tendência é você estar gerando informação inadequada tomando decisão e esse é o risco a gente tem que também estar consciente disso tomando decisão em cima de informação inadequada se a gente quer inserir o processo de tomar decisão a gente precisa aprimorar o processo de monitoramento eu não sei como é que essa coisa está aqui no estado de São Paulo depois até quero ouvir com vocês mas na União eu enxergo como o grande desafio nesse momento é aprimorar os mecanismos de monitoramento da execução física a gente tem muita dificuldade pessoal às vezes é muito comum o pessoal não dificuldade indicadora o texto de vocês fala avaliação de resultados e impacto eu acho que o impacto a gente ainda está muito longe de se preocupar com ele se eu pudesse optar era centrar fogo nessa questão do monitoramento se eu souber o que eu estou fazendo já está de ótimo tamanho eu acho que é um passo anterior que a gente ainda não deu de forma adequada o sistema de monitoramento e avaliação a gente tem como objetivo gerar consequências gerar consequências no sentido de se inserir no processo decisório o processo de tomar decisão o mecanismo de gestão e que admita a diversidade de avaliações considerando diretrizes gerais isso aqui também é muito importante eu acho que a gente cometeu um pecado quando eu falo a gente eu inclusive eu participei dessa modelagem no primeiro momento como era uma coisa de envolver toda a estrutura pública a gente pensou em criar um modelo de avaliação aplicável a todos os programas certo e a gente o fez de fato o que tem mérito é um sistema muito legal do ponto de vista de aferir resultado de aferir resultados processuais avaliação também de processo avaliação de cumprimento de output de atingimento de metafísica então o sistema é muito interessante mas por ser um sistema digamos assim imaginado para todo o universo de programas ele acaba tendo a deficiência de não captar especificidades que são inerentes aos programas a administração pública trabalha com programas de diversas naturezas existem coisas que são importantes serem aferidas em um programa de fomento da pesquisa que não são captados adequadamente por um sistema dessa natureza por exemplo é como a gente brincava no passado foi o desafio de você desenvolver um paletó que sirva em todo mundo ele até vai vai entrar mas em alguns vai ficar folgado em outros vai ficar faltando realmente é a deficiência a gente precisa criar mecanismos em que você tem uma diretria geral que é um pouco que a gente já tem lá mas que você admita a diversidade adaptada às características específicas dos programas e aqui fazer a ressalva essa preocupação ao nosso juízo pelo menos nesse momento especificamente para programas estratégicos não há sentido custa caro envolve muita gente dá muito trabalho você imaginar isso para todo o universo de 400 programas do governo federal a tendência é fazer isso para o universo muito restrito de programa para os programas que sejam considerados pela área política de governo e pelos técnicos que aferem a efetividade das políticas públicas como aqueles programas que fazem efetivamente diferença diferença esses desafios aqui acho que a gente pode até pular porque de certa forma estão muito ligados ao que a gente viu naquela telinha da OCDE você tem que elevar o valor da avaliação para a gestão integrada o processo de gestão adaptar a avaliação às expectativas de decisores a gente já falou um pouquinho comunicação de resultados volta a enfatizar muito importante avaliação não pode ser propriedade de um núcleo muito restrito uma comissão avaliador gestou como dança reduzir resistências resistências internas da estrutura burocrática dos gestores de programas isso é muito comum aumentar o grau de participação avaliação como instrumento de diálogo com a sociedade civil a escuta o TPA desse ano desse quadriênio o TPA 2004-2007 foi feito por esse novo governo pela própria natureza política dos atuais decisores tem uma preocupação muito grande com esse envolvimento não só interno da máquina pública mas também externo esse que ao contrário do anterior ele teve um processo de contato com a sociedade civil que a gente ainda avalia tímido no sentido de incorporar as sugestões as recomendações a incorporação de projetos importantes mas que já teve algum resultado o que a gente está imaginando é que esse envolvimento se amplie ao longo dos próximos anos justamente no processo de avaliação o processo de avaliação ele é pensado inclusive para redesenho para 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 revisão para revisão dos programas do TPA o TPA ele é passível de passar por revisão ao longo dos próximos anos o TPA ele está incorporando também uma novidade que também que é o tal do TPA rolante que é você poder estar incorporando o ano adicional a cada ano já executado para você sinalizar um processo mais perene um processo de continuidade maior na implementação das políticas públicas cada vez mais está claro acho que vocês percebem isso não há política pública que seja implementada que tenha começo meio fim gere resultados para a sociedade num período de quatro anos de governo isso não existe isso não existe e cada vez mais está claro também a impropriedade de você descontinuar de forma muito forte as políticas públicas de governo anterior nas áreas de governo em que isso foi muito forte a gente está patinando até hoje essa é a verdade a gente tem que ter clareza disso isso vai acontecer aqui no governo do estado de São Paulo em qualquer governo vocês podem ter certeza disso não há muito que se reinventar na roda principalmente em governos que tem uma matriz ideológica não tão diferente ainda que o debate político procure marcar diferenças mas a matriz ideológica hoje presente nos principais centros de poder é de natureza social democrata no sentido PSDB social democrata no sentido da ação governamental você ter uma ação de estado voltada para suprir as carências de setores menos dinâmicos você lutar por uma busca de igualdade maior você lutar pela eliminação de gargalos e essa eliminação de gargalos cada vez mais ser obtida mediante a ação não exclusivamente a ação direta do estado mas a ação parceira com o setor privado parceira por diversas modalidades regime de concessão temos mais recentemente a discussão das parcerias público-privadas aqui em São Paulo parece que já aprovada na União um processo final de discussão a gente teve dificuldades esse ano por conta do calendário eleitoral mas a coisa vai se encaminhar enfim não há motivos para rupturas em relação a programas há motivos para aprimoramento para você colocar sua marca pessoal para dar uma ênfase maior uma coisa em relação a outra isso obviamente isso acontece mas você não não tem bom o item seguinte elevar a capacidade de avaliar formação de avaliadores está cada vez mais claro que avaliar requer técnica você pode ter um bom gestor tocador de projeto mas isso não faz dele um bom avaliador você precisa cada vez mais investir na formação dos avaliadores de governo a gente está com um programa interessante a ser implementado a partir do ano que vem lá no Ministério do Planejamento ter um processo que a gente está chamando de certificação você ter pessoas credenciadas para conduzir de forma adequada esse processo para orientar e disseminar isso na estrutura serem disseminadores e o fortalecimento da capacidade institucional dos entes subnacionais conversava com o Maximino sobre o PNAG por exemplo o que vem sendo discutido uma das componentes é justamente essa o fortalecer a capacidade de planejar de formular e avaliar políticas e programas públicos é importante para que você aumente a interação aumente o diálogo cada vez mais as políticas públicas federais são implementadas pelos estados e pelas prefeituras a União Federal a rigor ela executa diretamente ela oferta diretamente muito pouco serviço essa que é a verdade o processo de centralização tem sido forte eu acho que tem que ser assim mesmo eu acho que campete a União Federal tem um papel de definição de diretriz geral de formulação e necessariamente ele está próximo aos estados às prefeituras na implementação das políticas públicas portanto é importante fortalecer não só a estrutura federal mas fortalecer também quem na ponta está executando as vezes eu estou avaliando um programa da área de saúde é muito comum isso 80, 90% da execução direta daquele programa não está na estrutura do Ministério da Saúde ou das suas entidades vinculadas está aqui nos estados isso é muito evidente são poucos estados em que a saúde por exemplo tem ação direta Rio de Janeiro se tem alguma coisa um pouco mais forte Rio Grande do Sul um pouco mais forte mas vou pegar aqui o nosso estado aqui em São Paulo vocês sabem disso ação e por aí vai uma coisa também nova que está surgindo a ideia de você dar uma institucionalização maior ao processo de avaliação havia um decreto de 1998 que definia diretrizes gerais para avaliação aprovação do PPA de 2003 e agora 2004 2007 inclui alguns artigos em que define a obrigatoriedade de você ter avaliação anual dos programas etc mas não havia nenhuma instituição nenhum modelo nenhuma estrutura de avaliação agora no mês de outubro foi editado um decreto do Ministério do Planejamento que define algumas estruturas para avaliação você define no âmbito da estrutura do Ministério uma comissão de monitoramento e avaliação que é formada por representantes de órgãos do Poder Executivo que define regras gerais então você tem um núcleo estratégico vamos assim dizer que define a modelagem de avaliação para toda a estrutura do governo federal uma modelagem muito diretriz aqui não se entra em nenhum aprofundamento as unidades de monitoramento e avaliação que vão estar ligadas aos ministérios setoriais elas vão contar com obviamente o gerente de programa e um núcleo de suporte e avaliação que vai estar ligado às ESPOAS ou a esses núcleos centrais de administração para o planejamento e orçamento isso já funcionava de certa forma mas funcionava sem nenhuma institucionalização por não ter institucionalização é aquilo que eu falei no começo alguns ministérios já implementavam isso de forma até melhor do que a gente imaginava no primeiro momento outros não funcionavam outros enxergavam não disponibilizavam essa estrutura o gerente era o meio que faz tudo na avaliação eu sei de caso de gerente que pegou a avaliação sentou numa maquininha que nem essa aqui pegou o formulário e ele respondeu sozinho da cabeça dele mandou para frente sem conversar com absolutamente ninguém dentro da estrutura do ministério isso acontecia a gente está querendo justamente evitar criar os tais filtros que não são só filtros da qualidade da avaliação mas são também mecanismos de compromisso quando você envolve esse núcleo administrativo que envolve a área orçamentária por exemplo você começa a criar compromissos dos gestores dos elaboradores e executores de orçamento com o resultado da avaliação a ideia de institucionalizar é essa e a abordagem participativa que é fomento que é evitar aquela figura do gerente sentado na frente da máquina fazendo sozinho a avaliação preocupação com a eficiência eficácia e efetividade para a gestão pública questão de custo a questão de obtenção dos produtos e a questão do impacto e ela abordando três dimensões importantes a dimensão recursos humanos a dimensão programas e eu enfatizo essa terceira setinha a dimensão organizações que é uma coisa também curiosa aconteceu muito no governo federal isso dentro da própria gestão senando Henrique Cardoso o primeiro mandato a reforma do estado foi baseada no plano diretor que tinha como ênfase eu falei lá no começo as organizações o segundo mandato veio a questão do PPA e a gestão por programas é incrível a dificuldade que você percebe em algumas estruturas de governo federal em perceber a sua ação traduzida no programa há um descasamento uma coisa meio maluca mas real o sujeito diz não eu sou aqui secretário nacional da área X então eu tenho que me preocupar com a minha secretaria não com essa coisa do programa que isso aí é coisa do planejamento mas a ação da secretaria X que ele é secretário está integralmente traduzida ali ele é gestor das duas coisas é uma forma de organizar a sua ação que nem sempre é adequadamente percebido é importante você integrar programas e organizações a gente tem muita dificuldade ainda com isso é uma briga muito grande na máquina pública federal acredito que vocês deram viver algo semelhante aqui é uma forma de ver a gestão diferenciada aqui é um pouquinho como é que vai funcionar a estrutura comitê de avaliação a comissão definindo diretrizes gerais e comitê de avaliação setorializada para programas estratégicos que reportam que reportam a comissão e recebem delas as diretrizes de natureza na geral processos aferição periódica dos resultados princípio da autoavaliação permanece uma novidade também nesse novo modelo de avaliação o gerente de programa ele agora é obrigatoriamente um gestor e isso ajuda também um pouco nessa questão aqui da integração programas e organizações ele a partir desse decreto ele é obrigatoriamente o gestor da unidade organizacional considerada a de maior relevância para a obtenção do resultado daqueles programas existe programas que o programa igual a unidade fácil o secretário nacional daquela área ou o diretor da entidade vinculada da autarquia da estatal empresa que esteja ali tocando aquele programa é automaticamente o gerente de programa quando é um programa de natureza multissetorial envolve mais de um órgão aquele órgão que tem a maior relevância na obtenção do resultado é o que está sendo indicado como gerente isso é um enorme ganho ao não haver essa vinculação entre dirigente maior da organização e dirigente de programa e ao haver aquela visão que eu falei para vocês lá no começo do sujeito se enxergar como gerente da organização e não dar muito crédito para o programa a tendência era delegar a gestão do programa que na verdade para ele era uma porrinha ação burocrática para o seu adjunto que por sua vez delegava para algum diretor que por sua vez delegava para algum coordenador que por sua vez delegava para um técnico e para um estagiário isso acontecia em alguns casos realmente então a gente agora está realmente coisa do guiso a gente está realmente carimbando a obrigação do dirigente com uma ênfase maior particularmente para os programas de natureza estratégica que vão ter um sistema diferenciado de acompanhamento a avaliação anual a um nível mínimo de avaliação alguns programas tem um monitoramento os programas estratégicos por exemplo a gente está traçando o mecanismo de monitoramento mensal da execução física eu até acho que mensal em alguns casos é exagerado acho que em alguns casos a gente precisa dar um espaço até maior de tempo não seja nem mensal nem anual mas em um primeiro momento foi meio coisa de terapia do choque mensal dos estratégicos está funcionando dessa forma a gente já fez duas ou três rodadas está sendo bem interessante mas isso só para os estratégicos para os demais a tendência é ficar no primeiro momento com uma avaliação anual processo participativo construção coletiva das soluções uma coisa que é induzível é incentivada a gente não tem efetivamente garantia que vai acontecer o que a gente faz é procurar ter o envolvimento dos gerentes dos parceiros das entidades vinculadas quando acontece da prestação de contas no sentido de você ter uma maior divulgação dos resultados da avaliação a avaliação aqui ela tem três etapas rapidinho uma avaliação primeiro uma avaliação dos programas que mede o resultado o impacto que mede a concepção ou seja o programa tem um desenho adequado ele está funcionando de forma inadequada por conta de desenho eu preciso reformatar o desenho do programa falta algum agente importante executor de alguma ação que eu não incluí por ali tem alguma ação importante e aí nesse item concepção rebate diretamente na revisão de programas é a avaliação que se presta a identificar problemas de desenho e portanto você precisa redesenhar o programa e apresentar proposta de revisão pela legislação federal alguns componentes do programa são passíveis de alteração administrativa vamos assim dizer outros de natureza mais forte demandam autorização legislativa se eu preciso fundir o programa se eu preciso criar novo programa evidentemente aí eu preciso de autorização legislativa no processo de implementação que na verdade é a avaliação de processo mesmo é a avaliação de etapas criação de pontos de controle ao longo do ano verificar se o programa está tendo um andamento adequado independente do impacto verificar se eu estou